Olá pessoal, vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso estudo de inteligência artificial através dos nossos cadernos de inteligência artificial. Neste momento nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a linguagem próloga. Aqui nós não temos como objetivo desenvolver um curso completo da linguagem próloga. Então fica ao seu critério seguir um outro curso específico sobre o próloga ou desenvolver estudos por conta própria. Na realidade o que nós queremos aqui é mostrar os conceitos básicos do próloga, alguma forma básica de programação para que você possa comparar a forma de desenvolvimento do próloga com outras linguagens de programação. Tudo que é feito em próloga pode também ser feito em outra linguagem de programação. O problema é que você vai ter que desenvolver muitas das ferramentas que já estão automaticamente embutidas no interpretador próloga. Ferramentas de busca, ferramentas de unificação, ferramentas de inferência, encadeamento para frente que já estão embutidas na linguagem. Basta que você coloque no próloga a base de conhecimento. Se você optar por trabalhar com Python, por exemplo, ou com uma outra linguagem de programação qualquer, e se você precisar realizar processos de inferência que usem regras de produção, você vai precisar implementar coisas que já estão por default instaladas no interpretador próloga. Então, é por isso que é esse o objetivo pelo qual nós estudamos a linguagem próloga. Então, vamos ver alguns conceitos. Vamos começar com algumas definições básicas. A primeira definição é de instância comum. Um termo T é uma instância comum de dois outros termos, T1 e T2, se existirem substituições, θ1 e θ2, tais que T é obtido pela aplicação tanto de θ1 em T1 quanto de θ2 em T2. Um termo S é dito mais geral do que um termo T, e T é uma instância do S, mas o S não é uma instância de T. Um termo S é uma variante alfabética de um termo T, se S é uma instância de T e T é uma instância de S. Então, se dois termos, um é a instância do outro, respectivamente, eles são variantes alfabéticas. Isso é muito importante para a unificação. Então, veja, por exemplo, nós temos a palavra membro. Membro X de uma árvore é XD. Então, isso aqui é uma estrutura de dados contendo um ramo esquerdo, um ramo direito e um X, que é o nosso central, chamada de árvore. É um predicado que também é uma definição de uma árvore. de uma árvore. Então, nós temos aqui, X é membro de A, V, X, D. Isso aqui é um termo. Nós temos um termo completo aqui. E nós temos aqui um outro termo, que é também membro. O que está diferenciado de um termo para outro são as variáveis. Portanto, se existe uma substituição que pode transformar tanto esse termo naquele outro, é só substituir as variáveis por essas outras aqui, quanto existe uma substituição que pode transformar o termo B no termo A. O trabalho do Prologue é fortemente direcionado à unificação. Unificação de dois termos é uma substituição que torna os dois termos idênticos. Essa substituição é chamada de unificador. Existem inúmeras substituições que podem ser feitas e existem inúmeros unificadores, consequentemente. Então, vejamos, por exemplo, o termo conhece John X e conhece YZ. Nós teremos duas substituições possíveis. Por exemplo, uma substituição teta, substituindo Y por John e o X por Z. E uma outra substituição teta, substituindo Y por John e o X por John. Então, nós dizemos que a substituição teta 1, que ainda mantém as variáveis, é uma substituição mais geral. Essa daqui, a segunda, essa daqui, ela torna todos os termos ground. Então, é uma substituição mais específica. Esse aqui é, portanto, o unificador mais geral. Então, como nós falamos, todo o trabalho do interpretador prologue é fortemente direcionado à busca e unificação. Para que isso possa ser feito, para que as unificações possam ser feitas, você precisa saber que objetos eu vou usar nessas unificações. Para saber que objetos eu vou usar nessas unificações, eu desenvolvo o conceito de Universo de Erbran. O que é o Universo de Erbran? Dado um programa P qualquer, o Universo de Erbran é o conjunto de todos os termos grounds que podem ser formados a partir das constantes dos símbolos de funções que aparecem em P. Então, por exemplo, para o programa da Família Bíblica, que nós vimos nos vídeos anteriores, o Universo de Erbran seria, os termos Terá, Abraão, Isaac, Jacó, fariam parte do Universo de Erbran. Para o programa de números naturais, que nós também vimos nos vídeos anteriores, o número 0, S0, SS0 e assim por diante, seriam o Universo de Erbran. O Universo de Erbran pode ser infinito, não há limitação com relação ao Universo de Erbran. A partir do Universo de Erbran, utilizando esses termos, definem-se as metas que são chamadas metas ground, metas sem variáveis. Essas metas ground são formadas a partir dos termos que são fornecidos no Universo de Erbran e elas são chamadas de base de Erbran. Então, para a Família Bíblica, que nós vimos nos vídeos anteriores, a base de Erbran seria, o pai Terá Isaac, pai Terá Terá, pai Terá Abraão, pai Terá Jacó, e assim por diante. São inúmeros termos, não coloquei todos aqui, mas o conjunto total desses termos formam a chamada base de Erbran. Interpretação. Uma interpretação, vamos chamar aqui de um programa lógico, é um subconjunto da base de Erbran. A interpretação atribui verdade ou falsidade a cada elemento da base. Uma meta na base de Erbran é verdade com relação a uma interpretação e ela é membro da mesma. Uma interpretação é um modelo para um programa lógico. Isso se para cada instância grau de uma cláusula de um programa, então nós temos uma cláusula A implicada por B1 até BN, A estará em I se B1 até BN também estiver em I. Então, a existência dos termos B1 até BN em I na interpretação implica que a cláusula A também estará na interpretação. E aí, o conjunto de todas essas instâncias e uma certa cláusula formam um modelo de um programa lógico. O conjunto de interseção de todos os modelos de um programa é chamado de modelo mínimo. O modelo mínimo é chamado significado declarativo de um programa lógico. Um domínio é um conjunto de metas. Um domínio de conclusão de um programa é um domínio onde toda a computação sobre toda a meta em D termina ou conclui. Existem programas que não terminam, que não concluem. Então, não há domínio de conclusão para esse caso. Um tipo em prólogo é um conjunto de termos, simplesmente. Existem infinitas definições que são usadas em estudos teóricos de programação lógica. Nós não vamos entrar em todas elas, como nós já falamos aqui. Isso não é um curso de programação lógica. Nós vamos somente citar as que foram importantes, e nós fizemos isso, para a continuidade do nosso curso. Então, nós vamos voltar no próximo vídeo a estudar a linguagem prólogo, fazer mais alguns trabalhos para que a gente possa finalizar essa etapa dos nossos cadernos de inteligência artificial. Então, por hoje é pouco, por hoje é só. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho